Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Letícia Rosa e hoje eu vou mostrar pra você como que eu fiz uma renda extra aí de mais ou menos 6 mil reais no ano de 2019 através de um site, na verdade de uma startup chamada Miro, que é uma plataforma onde fotógrafos se cadastram pra oferecer o seu trabalho como freelancer Ela é muito procurada por multinacionais, eu por exemplo fotografei muito naquela época pro Uber Eats, que é a plataforma de delivery de comida do Uber, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o cadastro, quanto que eu ganhei, como que é trabalhar pra essa plataforma No final das contas eu vou te mostrar se vale a pena ou não, beleza? Então bora lá pro vídeo No iniciozinho de 2019 eu me mudei pra campus dos Goitacazes e tava montando meu segundo estúdio lá Então eu tava lá tendo a minha vida comum quando eu recebi um e-mail da Miro me convidando a integrar a plataforma Por que que eles estavam me convidando? Eu percebi que na verdade eles têm poucas pessoas, poucos brasileiros cadastrados Poucos fotógrafos da região cadastrados e precisavam de mais fotógrafos pra atender a demanda de sessões fotográficas Que tava sendo necessário fazer naquela região Porque a Uber tava implementando a plataforma de delivery deles ali, lá na cidade de campus dos Goitacazes Sempre que eles começam numa região, eles mandam fotógrafos pros primeiros estabelecimentos Pra fazerem fotografias profissionais Esse é um diferencial quando a Uber Eats chega em cada região Eles oferecem pra os restaurantes pra fazer fotografias dos pratos Pra que a plataforma ali tenha o seu diferencial com fotografias profissionais Com fotografias de verdade dos pratos Existem algumas regras E se você não seguir essas regras, suas fotografias talvez sejam até reprovadas E você tenha que voltar lá pra fazer de novo a sessão Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como que é a plataforma Mas talvez eu faça alguns outros vídeos caso vocês gostem desse vídeo aqui Diz aqui nos comentários e deixa o seu like Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal E ativa o sininho pra estar recebendo sempre as notificações dos próximos vídeos Então vamos lá mostrar como que é essa plataforma Olha lá, mostrando aqui quanto que eu faturei Olha só, eu faturei ali no ano de 2019, 1.269 dólares E aqui convertendo hoje né, daria uns 6.600 reais 3 ou 4 meses de renda extra Depois não valeu mais a pena pra mim Eu tava com bastante volume de ensaio fotográfico lá no estúdio Não fiz mais sessões pra Mero E eu vou mostrar pra vocês Eu vou sair daqui, sair da minha sessão Você entra nesse site aqui, mero.com.pt E olha só, é exclusivamente pra fotógrafos Eles tem aqui ó, conexão e inscrição Pra você fazer a sua inscrição, você clica aqui e você coloca Eu sou o fotógrafo Clica em inscrição, junte-se a Mero Aí tem os passos aqui Queremos conhecer você Aí você tem que seguir os passos pra você se cadastrar Eu não vou fazer o cadastro porque eu já tenho meu cadastro né Então ia dar conflito né, no sistema Então eu não conseguiria terminar o cadastro aqui pra vocês Mas o que eu vou fazer Eu vou fazer o login aqui pra mostrar pra vocês como que é por dentro da plataforma Aqui, olha só Por dentro é assim Bom dia Letícia Aí quanto que eu faturei esse mês? Não faturei nada porque eu não tô mais trabalhando com eles Você tem que fazer os seus badges O que que são badges? Badges são as suas habilidades Você cadastra as suas habilidades pra eles mandarem trabalhos pra vocês Que tenham relação com as habilidades que você cadastrou Essas habilidades eles vão mandar pra vocês um manual E de acordo com esse manual você faz um teste E nesse teste que você envia as fotografias pra eles Eles vão aprovar ou não vocês pra essa habilidade Você fazendo o teste enviando a fotografia pra eles Por exemplo, quando eu tava lá em Campos dos Goitacazes Apareciam algumas sessões pra eu realizar em Macaé Uns 80km de distância mais ou menos Então pra cada sessão que eu realizasse em Macaé Eu tinha um valor a mais pra eu pagar gasolina E os custos que eu tenho de deslocamento Mas pra mim não valia muito a pena Valia mais a pena eu aguardar pra fazer mais sessões ali por perto de mim Tem os badges, eles são as habilidades Eu vejo depois que eu cadastro, né? Imobiliária Aqui tá tentar novamente Eu tentei cadastrar pra imobiliária Mas pra alguns trabalhos você precisa ter equipamentos específicos Por exemplo, pra fotografia imobiliária Que eu precisava ter uma lente mais aberta Eu precisava ter, por exemplo, uma 10mm Não essa, essa que eu tô fazendo é fichar Fichar não serve pra fotografia imobiliária Precisa ser uma lente sem distorção nas laterais Por isso que eu não consegui Eu tentei fazer essa sessão aqui, esse teste aqui Com a minha 18-35 da Sigma E eles rejeitaram Então fica aí mais uma dica pra vocês Com o manual de instruções pra vocês realizarem as tarefas, né? Os testes Eles mandam também qual equipamento que você precisa ter Equipamento mínimo que você precisa ter Pra realizar cada tarefa E pra ser aprovado pra cada tarefa O único que eu fiz de fato O teste avancei Que foi pra o qual eles me convidaram, né? Quando eles me mandaram um e-mail me convidando pra entrar na plataforma Esse aqui de fotografia gastronômica Porque já era um trabalho certo Porque eles estavam com necessidade de profissionais naquela época Então aqui, quando você clica Ele tem aqui Comidas e bebidas profissional Ele fala sobre o que é E aqui Baixar as instruções Vou baixar essa instrução aqui pra mostrar pra vocês Tem todos os idiomas Tem aqui o português Você clica lá E você vai pra página em português Aqui diz o que você precisa fazer Pra você ser aprovado nesse teste Olha só E as configurações que você deve utilizar na câmera Você precisa ter aí um domínio das configurações do modo manual da sua câmera Pra você fazer isso Perfeito? E tem alguns exemplos aqui Olha só De como que você vai fazer Você vai fazer algumas fotografias em 45 graus Por isso que você tem que deixar o seu tripé paradinho lá Você só vai trocando os pratos E adicionando os elementos ali A fotografia de cima Que eles recomendam que é o que eu fazia Subir num banco E fazer a fotografia ali bem de cima Você precisa ter esses equipamentos aqui Pra esse trabalho é muito importante você ter um senso estético ali Elaborar uma ambientação ali Pra as suas fotografias ficarem harmônicas Solicitam que você decore ali o ambiente com elementos, né? Quando é, no caso, pra fotografia gastronômica Com talheres, com lenços, elementos, com ingredientes da receita É interessante você fazer isso, ok? E assim que você baixa o manual Você realiza a tarefa e envia pra eles Vou clicar aqui nesse aqui Aqui, ó E aqui você fazer o upload de uma sessão de fotos Você clica aqui em fazer o upload Ele vai te direcionar pra essa página Nessa página aqui você tem o local Pra onde você arrasta as suas fotografias Pra fazer o seu treinamento E você, depois que coloca as fotografias aqui Você envia o treinamento pra eles Perfeito? Depois de enviar o treinamento Você pode ser aprovado ou pode ser rejeitado Se você for rejeitado Você pode fazer de novo e mandar de novo Até você ser aprovado Porque eles são bastante criteriosos Com a qualidade dos fotógrafos que entram aqui Depois que você entra na plataforma Depois que você é aprovado Vão aparecer aqui trabalhos pra você Tem que ficar sempre de olho Porque eles enviam solicitações por SMS E você aprova pelo SMS mesmo Clicando no link pra você aprovar Se tiverem outros fotógrafos na sua região Pode ser que os outros fotógrafos Aceitem a sessão antes de você Tem que sempre ficar de olho esperto Pra você, se eu estiver de acordo Com a sua disponibilidade E a sua região ali próximo a você Você aceita a sessão Pra você pegar aquele trabalho pra você Perfeito? Geralmente eles mandam a fatura pela quinzena Então aqui, no dia 15 de outubro Eles mandaram essa fatura aqui Da primeira metade de outubro de 2019 Eu realizei 3 sessões e eu faturei aí 135 dólares 135 dólares aqui e 700 reais E você não pensa nisso como uma renda principal Isso daqui é uma renda extra que você vai fazer aí Você vai ter o seu trabalho de fotografia normal Mas isso aqui é uma renda extra E se você parar pra pensar Uma renda extra de 700 reais Pra 15 dias, né? Pra 3 sessões E você não precisa nem editar as fotografias Esse trabalho é um trabalho que você só vai fazer as fotografias Quando você chega na sua casa Você só vai enviar as fotografias pra plataforma É um trabalho muito, muito fácil Você vai no local, faz as fotografias Chega em casa, descarrega as fotografias Você não precisa editar as fotografias Eles têm lá uma equipe Eles mesmos fazem as edições Então você não tem o trabalho de edição Você só vai capturar as fotografias 700 reais pra realizar 3 sessões 700 reais de renda extra pra uma quinzena Tá legal, né? Tá legal Agora, olha aqui Nesse mês aqui foi um mês atípico Eu realizei 10 sessões Nessa segunda quinzena aqui Na segunda quinzena de outubro E faturei 578 dólares 3 mil reais de renda extra Só na segunda quinzena ali de outubro E sendo que alguma desses trabalhos Eu fiz no mesmo dia Eu vou mostrar aqui pra vocês Olha só 3 sessões aqui no mesmo dia Dia 18 Depois aqui a sessão dia 23 Dia 24 Dia 25 Duas no dia 25 Também pode acontecer, olha só De ter a restituição A restituição é quando um cliente cancela Se o cliente cancelar de última hora Assim, no mesmo dia Você desperdiçou o seu tempo ali Reservando a sua agenda pra isso Então eles te pagam mesmo Se o restaurante resolver cancelar Então é realmente uma opção muito interessante Pra você fazer uma renda extra Aí durante o seu mês Lembrando que quanto mais habilidades Você tiver cadastrado na plataforma Mais chances você vai ter De ser convocado aí pra trabalhar, né? Então fica aí registrado A sua oportunidade de você se cadastrar Pra fazer essa renda extra Através da plataforma Miro Se você já fez algum trabalho pro Miro Escreve aí nos comentários Como é que foi a sua experiência O que você achou De fazer esse trabalho aí Esse freelancer Não esquece de deixar o seu like Se inscreve caso você ainda não seja inscrito E ativa o sininho Pra estar recebendo a notificação Dos próximos vídeos Se você quiser que eu faça mais vídeos Falando sobre o meu trabalho Miro Deixa aí nos comentários E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau